Vamos cantar ao nosso Deus, eterno e do céu, seu amor A sua glória enche o céu, maravilhoso e esplendor Sua palavra é fiel, suas promessas são reais Em breve vai voltar pra buscar Hosana nas alturas, Hosana, Hosana Hosana nas alturas, Hosana, Hosana Oh, 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 oh E aí Se inscreva no canal.